Gente, a receita desse mês da Revista de Aparecida foi enviada pela devota Vera Lúcia de Almeida Gonçalves. A Vera, né Vera, que é de São Paulo, capital, é uma torta de coco, ela chama torta de coco do Oswaldo. Eu vou perguntar pra Jéssica, tá bonita, hein? Será que o Oswaldo era bonitão assim? O Oswaldo que ensinou a fazer essa torta? Por que será, hein, Jéssica? Torta de coco do Oswaldo. É alguém que ela guarda com carinho, né? É, com certeza. E aí, tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Jéssica Fernandes, porque o nosso programa começa sempre com uma receita gostosa. E uma vez por mês a Jéssica vem aqui e faz a receita que está na Revista Aparecida. Como a pessoa pode fazer, Jéssica, pra ter a sua receita desenvolvida aqui no nosso programa? Olha, pode mandar pra gente. Pode ligar, né? Telefone tá sempre fácil aí à mão, então você pode ligar pra gente. Telefone 0300 2 10 12 10. Passa a receita, a gente anota ali rapidinho. Se não, tem gente que ainda gosta de escrever cartinhas. E nós recebemos muito no Santuário Nacional, viu? Aí você escreve pra Caixa Postal 41, CEP 12, 570, 970, Aparecida São Paulo. Manda lá aquela receita de família. Receita pode ser de alguém que você ama, né? Você quer passar adiante. Isso é muito legal. E também tem o nosso e-mail, devotos, arroba santuário nacional ponto com. Escreve lá, conta a sua história de fé. E mais legal é quando você tem a oportunidade de contar a história que tem aí por trás dessa receita também. É, aqui nós ficamos sem saber agora, Vera. A gente ficou curiosa, né? É, com uma curiosidade assim, né? Ai, Vera, que vontade de saber por que, dozão. Agora ela tá com uma cara linda, linda. Ai, eu amo. Vamos ensinar? Vamos sim, fácil, fácil. Primeiro a gente começa então com a massa. Vamos passar junto os ingredientes? Vamos, 12 colheres de sopa de farinha de trigo. Você já peneirou? Já, então a gente já coloca aqui. Tá. 2 colheres de sopa também de açúcar. Açúcar. Aqui, um pouquinho de açúcar, né? É. 6 colheres de manteiga. Essa manteiga tá em temperatura ambiente. Temperatura ambiente, pra ficar mais fácil pra gente mexer. Tá. Então aqui. 4 colheres de sopa de leite. Gente, tá faltando a sopa, que vocês colocam sopintuda aí em casa, tá? Porque a gente fala 2 colheres, às vezes, quando eu vou ler uma receita, eu falo, meu Deus, mas é do quê? É de café? É de... Exato. É de sopa. 2 colheres de sopa de açúcar, 6 de sopa de manteiga, 4 de sopa de leite, 1 colher de chá, de fermento em pó, e uma pitadinha de sal. Isso. E pra aromatizar, você ainda usa, que a Vera lá, né, mandou na receitinha dela, a casca de uma laranja. Que delícia, hein? Tá aqui, gente. Só tem que ter cuidado, né, Jéssica, pra não pegar o branquinho da laranja. Porque senão fica amargo, né? Aí não fica bom, não, gente. Aqui eu não vou fazer muita hora, não. Vou colocar logo a mão aqui, ó, pra amassar mesmo. A massinha vai ficar aquela, tipo massinha podre, que todo mundo fala. É bem fácil, bem simples, e aí você vai amassando aqui, e ela pode ser a base pra outros recheios. Aqui a gente tá falando sobre coco, mas enfim, você pode fazer de morango, pode fazer de kiwi, enfeitar, né? Pode fazer do que você quiser. Pode mudar o nome também. Pode mudar o nome. Oswaldo, Joaquim, José, Pedro, não é? Não é, Vera? É permitido, porque a do Oswaldo é que é de coco. Meu Deus, quem é o Oswaldo, gente? Quem é o Oswaldo? Vamos, olha, se a Vera estiver assistindo agora, é claro, Vera, por favor, entra em contato conosco, né? Conta aí, viu? Manda um WhatsApp pra gente, que depois eu digo aqui no programa quem que é o Oswaldo. Nosso WhatsApp, Vera, é 12997132622, tá bom? Oswaldo, cadê você? É, onde você tá aí? Oswaldo, Oswaldo. Eu acho que é o marido. É, então. Mas olha, os homens, sobretudo, eu falei isso na última vez que eu estive aqui, tem participado bastante aqui do Santa Receita, gostam bastante. Meu pai tá lá em casa, sempre assistindo, viu? Assistindo, né? Assistindo e fazendo as receitas, não fica só vendo, não, anota tudo. Ô, Jéssica, eu vou deixar você fazendo a massa e já volto, tá bom? Combinado. Vamos voltar aqui pra nossa culinária. A Jéssica já está abrindo a massa numa forma de fundo removível. Isso mesmo, mais fácil. Ô, Jéssica, você não precisa untar, né? Porque tem bastante manteiga, né? Aí ela fica uma massinha bem macia, bem gostosa mesmo. Eu não vou terminar aqui, não, mas enfim, já temos uma pronta pra mostrar pra você. Você não precisa subir muito, preaça. E aí, você não precisa subir muito, olha, deixa aqui numa altura boa. Antes de ir pro forno, você vai, então, garfiar, né? Pra, então, ela não estufar, fazer uns furinhos. E aí vai pro forno por 20 minutos, pelo menos, só pra pré-assar. Aqui, com ela pronta, a gente prepara o recheio. Recheio simples e fácil. Vamos passar junto aí? Vamos lá. Uma xícara de chá de açúcar. Ok. Duas xícaras de chá de leite. Ok. Duas colheres de amido de milho. Isso. Dissolvidos um pouquinho do leite. Bom, você tá com ele desligada, né? Se a gente for aqui rapidinho, tudo bem. Ou no leite frio, né? Uhum. A Jéssica ainda vai usar duas gemas. Isso. Uma colher de sopa de manteiga. Uma pitadinha de sal. De novo, o salzinho aqui. Ah, vai mais essência natural, né? De laranja. Ah, então. Mais uma casquinha de laranja, tá? Isso. Ih, deixa eu ver o que mais aqui. Ah, sim. E aí, tem o coco. E duas colheres de coco ralado. Não sei se é já ou depois. Isso. Tudo junto? Aqui, tudo junto, ó. Opa, fácil, hein? Simples e fácil. Ele é bem rápido mesmo. É o tempo de esquentar aqui um pouquinho, ó. E aí, ele vai pegando o ponto. Aí, o bom é não parar de mexer. Tá. Pra não dar problema em pelotar, né, gente? Então, não pare de mexer, mas me fale deste livro aqui, ó. Que tá todo mundo querendo saber. Aproveitando que hoje a Jéssica está aqui em nome do Santuário Nacional. O que é, Jéssica? O Livro dos Devotos. Que bonito esse trabalho. Então, o Livro dos Devotos é uma homenagem, né? Na verdade, foi uma forma inspiradora que Deus, acho que ofereceu ao Santuário Nacional pra o Santuário homenagear os devotos que fazem parte da nossa família. Então, quando você diz sim à campanha dos devotos, nós colocamos o seu nome nesse livro. Esse livro, ele vai ser colocado embaixo do altar central. Sempre, sempre fica lá? A cada ano, nós colocamos. Ah, tá? No aniversário? Não. Logo no dia 12. Ah, então. Todo dia 12? Exatamente. De outubro, nós, então, colocamos o livro e ele fica de forma perene. Vai ficar eternamente, né? Ah, entendi. E aí, com os nomes dos devotos. Então, todo dia 12 de outubro, vocês renovam? Isso. Esse livro. Então, de hoje... Porque tem sempre gente nova participando. Exato. De hoje, a um mês, nós vamos colocar um livro desse embaixo do altar. Ele vai ficar pra vida inteira. Por quê? Nele, nós temos, então, os nomes dos participantes da campanha dos devotos. E essa foi uma forma que o Santuário encontrou de homenagear. Homenagear como? A cada missa que é celebrada ali no altar, nós colocamos em intenção o nome de cada um. Toda pessoa que ali está. Ah, entendi. Então, é um presente, né? A gente fala que é um presente. É possível fazer parte da campanha Não Morando no Brasil? Claro, é possível sim. Você pode entrar em contato conosco. Livro, livro, né? Se não pelo telefone, né? Claro, porque às vezes isso é difícil. Você pode acessar o campanha dos devotos ponto com. Realiza ali o seu cadastro. Tem uma área pra doação. Se quiser fazer a doação também, você vai receber em casa a revista de Aparecida. Então, a revista vai pra 34 países, né? Ah, então tem muita gente devota de Nossa Senhora fora do Brasil participando. Tem muita gente. Então, é muito interessante porque aí eu esses dias procurei saber o porquê, né? Tantas pessoas gostam de receber a revista e tal e morando fora. Me disseram assim, olha, é uma forma de sentir um pedacinho de casa aqui comigo. É um pedacinho de me sentir cuidada, cuidado por Nossa Senhora Aparecida, que é do Brasil. A rainha e padroeira do Brasil. Então, é muito bonito isso, sabe? De lembrar, né? Do próprio país, da própria casa, da sua devoção. Exatamente. Tá indo, ó. Tá engrossando. Engrossa bem rápido mesmo. Tem bastante, né? Amigo. E você pode colocá-lo quente aqui? Pode. Porque, na verdade, ele já foi pré-assado, né? Então, você pode porque ele também vai ao forno. Agora, a gente só vai dar uma colocada nele no forno porque ainda tem aqui a parte... Olha como vai rápido. Ainda tem o... um suspiro em cima, né? Ah, é? Então... Exato, pra ficar bonito. Esse suspiro vai no forno também, não? Vai no forno também. Deixa eu ver o que é aqui pra cobertura, então. Você vai ter que bater duas claras em neve com quatro colheres de sopa de açúcar e suco de meio limão. Isso. Tá? Bem simples. Você... você já tem ele batido aí, né? Já temos. E aí... Aí você só bate até ficar com o ponto de não cair, de suspiro mesmo, né? Isso. Tem que bater bem e sentir isso daí. Tá. Mas aí você pode pôr o suspiro em cima dela quente? Então, é melhor esperar um pouco, né? Eu acho, é. Porque aí, no caso do suspiro, não vai dar certo. O suspiro vai sumir, por favor. Seguro? Seguro. Mas não podemos pôr na torta quente o suspiro. Deixa eu esfriar só um pouquinho, né? Então, você vai deixar esfriar um pouco. Vai colocar o marshmallow, na verdade, aí, né? Isso. E vai levar ao forno. E no forno, olha como ficou bonito esse creme, né? Bem bonito. Ficou caramba. O Vera, adoraria a torta do Zouza aqui. Dá pra comer assim, né? Nossa, eu acho. Agora, então, vamos... Aqui, ó. Mostrar nessa daqui? Vamos. E aí, nós temos uma aqui já na geladeira, ó. Ah, então... Ah, você já tem uma gelada? Já tem uma gelada. Nossa, quanta torta, gente. Hoje vamos jantar tortas. Tá, rapidinho. Porque tem tortas de tudo que tem jeito aqui. Aí, com fundo falso, vai facilitar na hora de colocar, né? Ah, não. Mas essa já tá prontinha, né? Então, aqui, deixa... Espera sair essa fumacinha. Deixa esfriar. Coloca as duas claras batidas em neve com quatro colheres de sopa de açúcar. O suco de meio limão aqui. E leva ao forno em que temperatura? Olha, pode colocar aí a 180 graus Celsius, mas você fica de olho, né? Cada um conhece o forno que tem. Eu sempre digo isso. Até fica douradinho assim. E aí, fica só douradinho. É só o tempo de dar uma gratimadinha. Eu até achei que fosse maçarico, mas não é não. Não. Aí você coloca, então, né? A parte do suspirinho, né? Coloca o coco. Coloca o coco, põe lá só pra ficar bonito assim. E aí, a gente serve com muito carinho. Porque a torta tá assada e o recheio tá pronto também. É, exatamente. E é o medo de derrubar aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos rezar, gente. Ajuda a rezar aí. Reza do lado de casa aí. Ajuda, amiga. É, puxa aí que tá difícil. Tá difícil. Ai, meu Deus. Olha que responsabilidade, Vera. Ai, Vera. Isso daqui ficou justinha, Vera. Você tem certeza que era assim que saia? Pronto. Agora você tira isso da minha mão. Você tá vendo? Eu tiro a mão, nem sempre é fácil, né? Viu, gente? Olha, com toda a delicadeza. Mas não tem o que ter errado quando você quer fazer, né? Tá ali, ó. Tem. Lindona. Lindona, 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 lindona. Não tá aqui. Boa, hein? Linda demais, você não acha? Ó, peça pra mamãe fazer porque vale a pena. Deliciosa. Agora você escolhe aí qual que você quer cortar aqui. Hum, eu vou nessa geladinha, viu? Olha, gente. Tá bem geladinha mesmo. Que delícia. Vou mostrar aqui pro câmera. Dá uma olhada, Du. Gente, sabe o que eu achei, Vera? A sua receita boa? Porque não é uma receita cara não, viu? E ainda com essa massa de torta, se você perdeu, após o programa, assim que terminar o programa, vai estar lá no portal a12.com barra santa receita. Porque com a mesma base, você faz tortas diferentes. Gente do céu, e ela tá tão molinha que tá, olha. Acabou? Meu Deus. Bom, peça aí pro povo ligar enquanto eu como, tá bom, gente? Gente, seguinte, olha, dá tempo o seu nome. Olha, pode ficar aqui. O seu nome vir para o nosso, então, livro dos devotos. Você liga agora, coloca então, né? Vem fazer parte da família campanha dos devotos. Coloca o seu nome na família campanha dos devotos. Seu nome, então, no dia 12 de outubro, vamos colocar lá no altar central um presente pra você que nós estamos oferecendo. E quem é que não precisa de oração? Oração sempre. E é por isso que rezamos mesmo sempre aqui como família. Fica o convite pra você fazer parte da família campanha dos devotos, então. E é claro, também, gente, hoje, quinta-feira, eu saio daqui e vou pro Benção da Noite. Tá certo, que horas, Jéssica? Excepcionalmente, nessa quinta-feira, 8 horas da noite. Tá bom? Daqui a pouco, porque o tempo passa rápido. Mas é daqui a pouco, né? Você continua aqui na programação. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado. E se você não mandou a tua receita de família, uma história, mande, porque a gente vai reproduzir aqui. Não é, eu acho. Uma vez por mês a gente faz isso aqui no programa, tá bom? Tchau.